Fala galera do League News! Hoje eu tô aqui com a Hilka, que é streamer de League of Legends, suporte e reserva da PEN, e hoje a gente vai estar batendo um papo. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o início de tudo, né? Quando você decidiu ser streamer, por que você decidiu ser streamer? Então, de início eu nem sabia o que era stream nem nada, eu sabia que existia, por exemplo, a Twitch ou qualquer canal assim, né? Eu sabia do YouTube também e sabia de pessoas que faziam isso, mas eu não sabia direito o que era aquilo, eu não sabia que as pessoas ganhavam dinheiro com aquilo e foram as duas primeiras assistências que eu acompanhei, que foi a sua e a do Rastad, e eu vi, eu fiquei, isso é muito legal, tipo, eu posso trabalhar com isso, eu quero jogar, eu posso estar jogando e trabalhando com isso, e foi basicamente isso. Bom, agora eu vou entrar no assunto de preconceito e assédio, que não dá pra não falar quando o assunto é mulher. Você sofreu muito com isso? Ah, sofri, sofri bastante. Hoje, eu vou ser bem sincera, hoje assim, eu sofro casos específicos, de pessoas, sei lá, meio aleatórias, ou só, ah, eu não gosto de você, sabe, só isso, mas antigamente não, antigamente, eu acho que é porque hoje eu não ligo tanto, mas antigamente chegava ao ponto de eu não usar meu nick, eu tinha muito medo, não foi à toa que, tipo, eu perdi o meu nick e eu, depois de três anos, consegui pegar ele, porque eu não usei ele durante todo esse tempo, tipo, eu simplesmente não usava e eu tinha pavor das pessoas saberem que era eu ali, de caso de gente que tá no jogo e me xingar muito, então sim, eu sofri bastante. Agora me fala um pouquinho sobre ser reserva da PEN, como que foi isso? A PEN te achou ali e falou, olha, eu quero você de reserva, como é que foi? Então, tipo, eu também, foi mais ou menos, literalmente, do nada, que eles entraram em contato comigo e apresentaram o projeto, não foi à toa que quando eles chegaram pra mim, eu achei que era uma brincadeira, porque, tipo, quem, quem, a pessoa que veio falar comigo, eu não conhecia e quando eu fui atrás, eu falei, nossa, ele realmente é alguém da PEN assim, e eu fiquei, isso é uma brincadeira? Não, se for uma brincadeira, é uma brincadeira muito de mau gosto. E, tipo, quando eles chegaram, até eu assinar tudo e ficar tudo certo, eu tava, mano, isso não é mentira, isso é uma mentira. Então, eles chegaram, apresentaram o projeto, muita gente tem muita essa curiosidade, nossa, como que você entrou? Tipo, foi do nada, literalmente foi do nada, não é como se eu tivesse, tipo, um teste de ser streamer, como eu vi de uns outros times no Twitter, dizendo que eles estavam fazendo teste de streamer, não foi, tipo, isso. Eles apresentaram o projeto e falaram, a gente quer você, porque o seu perfil se encaixa com a gente. E a gente vê que a nossa empresa também se encaixa em você, eu aceitei. E agora, pra fechar, eu queria saber se você se inspira em algum jogador de suporte, se você se inspirava, sabe, pra jogar de suporte, por que que você decidiu jogar de suporte? Então, a minha história do porquê eu joguei de suporte, ela é um pouco peculiar e engraçada, porque eu jogava top, eu era Mono Fiora, né, Fiora antiga, já fui Monacali também. Pois é, aí eu cheguei pros meus amigos e falei, nossa, o que seria bonita? Eu posso jogar com ela top? E o pessoal, não. Aí eu falei, o que que eu tenho que fazer pra jogar com ela? A pessoa tem que jogar suporte, eu falei, ah, todos os jogos eu sou suporte, eu quero jogar top. Aí eu tentei jogar de Nami top, aí o pessoal, Mônica, tu vai todo mundo parar de jogar contigo, se você for jogar de Nami top. Aí eu virei bem sup por causa da Nami, é basicamente isso. Em relação a sup, é isso. Agora, de suporte que eu me inspiro, só tem um sup, assim, que eu sempre olhei e fiquei, eu quero ser tão boa quanto esse cara, que é o Olé, que não tem como. Ele é muito fofo, é maravilhoso, não tem como. E ele jogava muito de Nami, que é o seu campeão preferido também? É o meu campeão preferido. Então, quando eu vi ele, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ser tão boa quanto esse cara. Então, é o Olé, sem sombra de dúvida. Legal, então, muito obrigada por essa entrevista, Ryuka. Boa sorte pra você nas streams, no competitivo. Espero que um dia eu possa te encontrar aí como titular da PEN ou de qualquer outro time. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Se Deus queira, se der tudo certo, as coisas se encaixam e dão certo. Transcrição e Legendas Pedro Negri